Olá galerinha, como é que vocês estão minha gente? Como é que tá tudo bem? Graças a Deus, obrigado pela pergunta. Hoje eu vim trazer pra vocês a minha caixa da campanha 6 da Avon. Não veio atrasada, graças ao meu bom Deus. Hoje é dia 21, como eu falei, são 12 horas e 53 minutos. Então vamos começar aqui. Aqui tá a nota, ó. Normal, aí vem um aviso aqui da Avon e Corres. Segura o aumento aí que vem aumento. Aqui vem falando que você terá mais facilidade porque você pode juntar a Avon e Corres no único pedido. Não tem mais essa história de fazer pedido separado. Aí aqui fala que se você comprar qualquer produto de Corres, você recebe grátis um folheto na sua caixa. E mesmo que você não compre e quiser o folheto, você paga 1,49. Aí desse lado aqui, vem falando que tem um novo pedido integrado à Avon, Moda de Casa e Corres, que é no mínimo de 100 reais. Vai ter um novo demonstrativo de impostos, uma nova despesa acessória. Aí, como nós estamos num cenário econômico ruim, a Avon decidiu fazer um pedido mínimo de 70 reais. Só que assim, você comprando de 70 reais a 99,99, você vai pagar 7,99 de despesa acessória. Você comprando acima de 100, você pagará 3,99, o que é um aumento de 80 centavos, tá? Então assim, cuidado, porque 7,99 pode comprometer o teu lucro, viu? Então vamos começar, vamos deixar de conversa. Eu já tentei gravar esse vídeo, mas o pessoal aqui atrapalhou. Veio essa mini panela aqui, para freezer e micro-ondas, de 1,5 litro. Deixa eu mostrar aqui, ó, ela não é tão grande, mas ela é bem fundinha, com uma tampa. Veio a revista do revendedor, que se tiver pré-lançamento, eu mostro, procura aí no canal, pode procurar. Vieram duas revistas de cosméticos da Campanha 8. A folhinha, maravilhosa, em perfeito estado. Super de acordo com o aviso de aumento, né? Vieram dois desodorantes, é, Fashion Model. Cadê o outro? Aqui, o outro, dois Fashion Model. Dois Charismas. Todos de 50 ml. Uma essência sensual desodorante. E um 300 km. É, a moda e casa da Campanha 8. Um livro, Delícias com Carne. São 64 receitas, é bem fininho, ó. Veio esse delineador da Lux, de 1,7 ml. Esse aqui é o... Odeia cor, gente, peraí. Aqui, ó. Diamante negro. Vou mostrar só a embalagem no final, porque é preto. Veio esse delineador líquido para olhos, de 3 ml. Esse daqui é na cor preto também. Veio esse batom aqui, na cor... Aqui, ó. Coral, curtição. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Veio uma máscara para cílios. Lápis, na cor preta, da Color Trend. Veio um lápis, da Color Trend, na cor preta. Veio um Simple Delicate, que é um lenço, né, umedecido, de higiene íntima. São 16 lenços. Veio um... Veio um também da Simple Delicate, de chá branco. É um sabonete líquido íntimo, de 250 ml. E para finalizar, veio esse batom aqui, que é a Ultramatte, na cor vermelho Ultramatte. Não sei se vai dar pra ver, acho que não. Dá muito escuro, ó. Bom, gente, foi só isso mesmo. Foi pouca essa caixa. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí. Comentem, compartilhem, tá bom? E nos vemos na próxima campanha, se Deus quiser. Ah, não esqueçam, eu vou mostrar Moda de Casa, eu mostro cosméticos e os pré-lançamentos, viu? Procura aí no canal. É por isso que é bom você se inscrever, tá? Então tá, até a próxima campanha. Tchau, gente. Obrigado por assistir. Como prometido, já ia esquecendo. Tá aqui o delineador, ó. Muito bonito. Olha só, todo ouro. E a cor dele vem na tampa, ó. É esse preto aqui. Muito bonito. Então, é isso. Até a próxima.